Santo Deus, Misericórdia, Santa Trinita Azul nos Deus, Misericórdia, Santa Maria, Misericórdia, Santa Dei Genitris, Misericórdia, Santa Viva Virgínia, Misericórdia, Santa Micael Gabriel et Raphael, Misericórdia, Santa Viva Virgínia, Santa Abraão, Santa Joanes Batista, Santa Iosef, Ora Prodómius, Omnus Sancte Patriarca et Profete, Ora Te Prodómius, Sancte Patriarca et Paolae, Ora Te Prodómius, Sancte Andréa, Ora Prodómius, Sancti Auneza Diacobe, Ora Te Prodómius, Sancte Matemedus, Amém.